A administração do nosso prefeito Joãozinho hoje, ela tá com mais de 87 obras em apenas 2 anos e 9 meses na administração do prefeito Joãozinho. O que que você tá achando do trabalho do prefeito Joãozinho? Olha, vou te falar um negócio, é um dos melhores prefeitos que já vai hoje. Você vê que tantas obras que teve aí, que eu tinha, e outros prefeitos não fizeram, o João chegou, tá fazendo isso, tá fazendo isso, tem uma obra grande, outra pequena, mas o Porto da Terra é o tamanho da obra, é o tamanho da necessidade da obra. Então aqui o João é 10, tá 10 mesmo. Se o prefeito Joãozinho estivesse aqui nesse momento, o que que você falava pra ele? Eu dava os parabéns pra ele, e dizia, você é o cara. Esse aqui é pedreiro construtor, vou aproveitar e vou perguntar pra ele. Pereira Barreto hoje, você sabe hoje, Pereira hoje virou um canteiro de obra, né? A administração municipal do prefeito Joãozinho tem mais de 87 obras na administração do prefeito Joãozinho. O que que você tá achando do trabalho do prefeito Joãozinho? Ah cara, vou falar uma realidade pra você, tem visto o resultado sim, tem visto o que era, né? Então se a gente falar negativo, a gente vai tá enganado aí, mas tá muito bom o trabalho. É, logo logo vai começar a recap em várias ruas de nossa cidade, tem busca de recursos, reforma da praia, é, pera municipal, reforma de todas as escolas. Não, vou falar pra você, parado não tá não, eles tão trabalhando sim. Se o Joãozinho estivesse aqui, o que que você falava pra ele? Não, eu votei nele, dou meus parabéns pra ele, espero que continue assim, cara. Aí sim. Aí, vamos falar com o seu José Coutinho, né? Seu José, igual tá falando pro rapaz, né? É, a administração do nosso prefeito Joãozinho, em apenas dois anos e nove meses, tem mais de 87 obras na administração dele, né? É, reforma, construção, recabe, muito em breve, várias ruas de nossa cidade vai receber asfalto novo. O que que você tá achando da administração do prefeito Joãozinho? Ah, eu tô achando muito bom, a obra tá, todos, todos os setores tá funcionando bem, principalmente da saúde, todos os setores, não tem nada parado, tudo tá movimentando. Se o prefeito Joãozinho estivesse aqui, o que que o senhor falava pra ele? Ah, eu dar meus parabéns pra ele, eu votei nele. Já faz tempo que a nossa cidade anda melhorando, é trabalhando o que fazemos mais. Joãozinho, o povo conhece, sempre tá pensando numa cidade que avança e prospera pra gente morar. Joãozinho é meu prefeito, experiência ele tem pra fazer, por mais esporte e educação, pra trazer mais saúde e lazer, pra trazer mais saúde e lazer, e trabalho pra população. Realizar com respeito e união, o povo tem sempre razão, e Joãozinho é meu prefeito. Joãozinho é meu prefeito.